Fala Nação Azul, você que se liga na Cruzeiro Esportes. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho desse primeiro treino de Rogério Senne como comandante técnico do Cruzeiro. E o homem chegou e chegou botando os caras para trabalhar. A equipe hoje treinou e treinou muito. Rogério Senne frisou bastante no treino qualidade no passe, finalização, posicionamento, aproximação dos jogadores e movimentação para dar opção de passe. Durante o treino, o técnico fez ali um joguinho de finalização, onde os jogadores tinham que finalizar duas vezes. Quem acertasse pelo menos uma vez se mantinha na brincadeira. E o destaque foi para Fabrício Bruno e Wellington, menino da base, que foi o último a ser eliminado desse joguinho. Agradou bastante Rogério Senne e teve conversas particulares com o treinador durante a atividade. Muito provavelmente, Rogério Senne dará oportunidade aos meninos da base e trará um time totalmente diferente em relação ao que tínhamos com o Mano Menezes. Estamos aí esperançosos e a expectativa é de melhora do Cruzeiro para o jogo de domingo contra o Santos no Mineirão. Tamo junto na ação, continua ligado no canal, curte, compartilha, segue, deixe seu like, seu comentário e siga aí acompanhando a Cruzeiro Esportes que tem mais notícias sobre o Cruzeirão cabuloso. Valeu! Tchau! 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 Tchau!